O sol se derramar em toda a sua essência, desafiando o poder da ciência pra combater o mar. E o mar, com suas águas pra piar, levar consigo o pó dos nossos dias, vai ser um bom sinal. Os palácios vão desabar, sobre a força de temporal, os ventos vão sufocar, para o infernal. Os homens vão se revelar, que essa força diz como não, voltar tudo ao seu lugar, afinal, vai esplandecer. A chuva de prata do céu vai descer, lá vai errar, o espírito da mata vai renascer. O ar de novo vai ser natural, vai morrer. Cada grande cidade no mar vai cumprir, nas ruas do povo o povo vai descer, e vai cantar afinal. As pragas, as ervas daninhas, as armas e os homens de mão, vão desaparecer nas cinzas de um carnaval. As pragas, as pragas, as ervas daninhas, as armas e os homens de mão, vão desaparecer nas cinzas de um carnaval. As pragas, as ervas daninhas, as pernas, as ervas daninhas, os homens de mão, vão desaparecer. O ar de novo vai ser natural Vai flogir Cada grande cidade um marco vai cumprir Nas ruínas um novo povo vai surgir E vai cantar afinal As pradas, as ervas daninhas As farruas e os homens de mal Vão desaparecer nas cinzas de um carnaval As pradas, as ervas daninhas As farruas e os homens de mal Vão desaparecer nas cinzas de um carnaval 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 Vão desaparecer nas cinzas de um carnaval